E a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa da Polícia Civil de Passo Fundo prendeu na manhã de hoje um homem acusado de ser mandante de um homicídio ocorrido no ano passado. O crime ocorreu em setembro de 2018. A vítima, Claudir Pedro Reulon, de 52 anos, sargento da reserva da Brigada Militar, foi morto a tiros quando chegava em casa no bairro Vera Cruz. De acordo com a polícia, o crime teve motivação passional. O autor do homicídio, um jovem de 19 anos, foi preso poucos dias depois e está recolhido no presídio regional de Passo Fundo. Mas o planejamento envolveu a mulher do sargento, um amante dela e até uma mãe de santo. Esta manhã, em cumprimento a uma ordem judicial, policiais da Delegacia de Homicídios prenderam preventivamente Cassiano Gion, de 41 anos, que seria amante da mulher do sargento. De acordo com as investigações da polícia, a mulher do policial e o amante teriam procurado uma mãe de santo com o objetivo de afastar a vítima deles. E teria sido a mãe de santo a intermediar o contato com o autor do assassinato. A polícia pediu a prisão preventiva de todos os acusados, mas foram decretadas pela justiça apenas a dos homens. Para as mulheres, a justiça concedeu medidas cautelares que deverão ser cumpridas até o julgamento.